Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas coisas que comprei na 25 de março com R$25,00. Esse vídeo é muito legal, porque aí você tem noção de mais ou menos o que dá pra comprar com o valor estipulado que foi R$25,00. Eu e a Liliana Carvalho, do canal By Liliana e Carvalho, fomos na 25, nesse último final de semana, dia 31 de outubro, fazer algumas comprinhas e aí a gente estipulou o valor pra gente gravar pra vocês e foi esse valor de R$25,00. Então, eu espero muito que vocês gostem. Eu vou deixar o link do canal da Liliana aqui embaixo pra vocês conferirem também o que ela comprou com R$25,00, beleza? Então, venha conferir o que eu comprei. A maioria das coisas que eu comprei aqui foi na lojinha Afifi e eu comprei esse kit aqui de esponjinhas e elas são assim, ó, bem macia e eu adorei. Vem quatro esponjinhas aqui, eu já tô usando uma pra testar e eu tô adorando. Ela é bem macia, dá pra espalhar bem a base, fica bem legal o acabamento. Essas esponjinhas custaram R$3,79. Esse é muito bom e a qualidade também é boa. Estava muito afim dessas esponjinhas aqui, que é esponjinha estilo Beauty Blender, acho que é assim que fala. Achei essa, dessa marca Mayane, acho que é assim que fala. Eu achei ela um pouco mais durinha do que essas da de queijinho, ó. E ela foi R$3,99. Comprei esse pó aqui compacto, pra vocês aí pode parecer um pouco claro, mas ele é exatamente o tom da minha pele. Ele é da Vivai e ele foi R$3,39. Eu achei ele aveludado, assim, quando você passa na pele. Adere bastante a pele e é um pozinho fino, né, aquele pó que fica craquelado. Então, eu gostei. Eu estava procurando um batom exatamente desse tom aqui, que tá a minha boca, que é um roxinho bem lindo. E na Fifi, eu achei esse aqui da marca Ken, acho que é assim que fala. E ele é um batom fosco, mate, com a cor muito linda. Ele foi muito baratinho, ele foi R$3,69. E ele é mate, fixa muito na boca e valeu muito a pena comprar. A última comprinha da Fifi foi esse corretivo aqui. Ele é bem diferente, ó. A ponta dele é assim. Eu ainda não testei pra saber a durabilidade, se cobre bem, tá? Mas aí eu testo em outro vídeo e falo pra vocês o que é que eu achei. E ele foi R$1,99, R$2,00. Na Fifi foi. Loja Mauro Bijus, lá no Shopping Porto Geral. Eu comprei esse kit de canetas aqui, ó. Vem 12 canetas coloridas. E a embalagem é muito fofa, ó, do Minhos. Eu paguei R$3,89. Nesse kitzinho aqui, que vem 12 canetinhas coloridas. Dá pra brincar bastante no planner. E aparentemente elas são boas, então eu super gostei delas. E foram essas as comprinhas com R$25,00. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau.